Universo das Cozinhas, ó, nós vamos chegar agora na loja, nós vamos procurar o Newton. É Newton que tem que falar? É Newton? Newton, vem cá. Vamos ver se a gente consegue o seguinte, além de um plano melhor de pagamento, um presente do Shop Tour, né? Vem cá. Vamos falar aqui com ele, que na hora de negociar, você vai conversar com ele. Dá licença, dá licença. Quem que é o Newton? Eu. Você? Tudo bem? Tudo bem? Você tá atendendo? Só um minutinho? Posso roubar ele só um minutinho? Vem cá, Newton, vem cá. Ó, eu tô falando o seguinte, se a pessoa chegar e falar que viu pelo Shop Tour nessa semana, pra te procurar, ou procurar o pessoal aqui da Universo das Cozinhas, que vai ter um presente. Exatamente. Agora se vira. É comigo mesmo. Fala. Presenta isso aqui, essa mesinha, ó, com vidro bisotê, quatro cadeiras, tá? Completinha, como está aqui, ó. Tá. Mas eu tenho que falar, eu vi no Shop Tour. E fechar negócio. Fechar negócio. Então vem cá, pra fechar negócio, deixa eu te dar um exemplo. Que cozinha é essa aqui? Essa é Piemont, é Delano. Delano. São quantas peças aqui? 17 peças. O preço dela já bacana dividido? Sete pagamentos, R$349. Sete de R$349, é uma opção. Quer outra opção? Vamos falar de outra cor? Vamos, vamos lá. Outra cor e outro modelo, ó. Agora é toda skinny. Essa é a targa, completinha, igual tá, com a pia, tem aramados, cristaleira. Sete pagamentos, R$199. Mas é só cozinha que você faz? Cozinha e dormitório. Dormitório, vamos falar de dormitório. Vamos lá. Bom, toda essa linha, você pode fazer o seguinte, traga as medidas da sua casa, faz o projeto. O projeto eles fazem na hora, na hora pra você, né? Exatamente, computador. E vamos falar de dormitório, dá um exemplo, então. Tem esse aqui, ó, toda skinny. Esse da toda skinny? Esse aqui, ó. Ó, essa parte aqui que tá em branco, né? Exatamente. Igual tá aqui, ó. Perfeito, vamos falar o seguinte. Carveteiros, calceiros. Escolhe o puxador também? Escolhe também. Tá, deixa eu pegar aqui, ó, dois modelos, ó. Você escolhe o puxador, certo? Bom, fala o preço aqui. Sete pagamentos de R$189, como está montado. Como está montado assim? Exato. Faz o seguinte, ó. Ó, Universo das Cozinhas. Tem na Rua Monteiro de Melo, 199 na Lapa. Qual o telefone aqui? 3873-9919. Tem na Avenida Goiás, 754 em São Caetano do Sul. Lá o telefone? 744-3191. Chega na loja e fala assim, eu vi pelo Shop Tour, é isso? É isso aí, dá uma mesinha. É isso aí, corra. E aí, eu vi pelo Shop Tour.